Fala galera! Bem-vindos ao canal de o Lucas e Laila. E hoje Laila, nós vamos provar o chocotone mais caro versus o mais barato do supermercado. Qual será o melhor? E aqui é só o supermercado pra poder comprar o chocotone, né? Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like no vídeo e ativar o sininho, é não esquece de não perder nenhum de novo. E comenta aqui se você prefere chocotone ou panetone. Você prefere o que? Chocotone, óbvio! Ah, eu também, chocotone. Gente, vamos ver o mais caro? Será que é muita diferença? Não, vamos ver o mais barato. Vamos ver o mais barato, então vamos comprar, vamos lá. Galera, achamos um chocotone aqui, a gente tá vendo primeiro os mais baratos, então e aí Lucas, qual é essa marca, qual é o preço? Gente, olha, esse aqui é da marca Paraty, Chocomax, a embalagem é bem bonita, mas é R$25,90. Tá, é a nossa primeira opção, acho que existe mais barato. E o que é isso aqui, olha, gente? Tá bem aqui, olha. R$15,99. Ah, olha aqui, ó, Paraty. É, mas eu também, ó. E cadê esse de R$15,99? Será que é esse aqui? Eu acho que é esse. Eu acho que é. Ah, não, aquela é panetone, esse é chocotone. Ah, é o chocotone é mais caro. Chocotone R$25,90. É uma coisa mais cara, entendeu? É verdade. Coloca aí, se você achar ele mais barato, troca. Então, por enquanto, é esse. Por enquanto, é esse. Agora, vamos seguir, tem uma parede enorme de chocotone. Tem aqui bastante, ó. Ó, aqui, panetone R$17,99. Isso aqui é chocotone por R$17,99? É, ó, porque é o panetone com gotas de chocolate, então é o chocotone. E aí? Ó, esse aqui é o da Visconti, então já vamos trocar. Já é uma marca mais conhecida e olha, o preço tá bom. Então, esse aqui é mais barato. Esse aqui é mais barato, tem a embalagem mais bonitinha, né? Tá, achamos mais alguns aqui, o Lucas vai ver. Mais barato ou mais caro? Panetone para ti R$15,00. É o mesmo? Esse aqui é o de brigadeiro. Ah, é o mesmo. Não é o chocotone, mas é diferente daquele. Esse aqui é de brigadeiro. Mas ele não é... E a massa é de chocolate também. E tá escrito, ó, panetone e brigadeiro. Será que ele é R$15,99? Tá aqui, ó. Tem melhor perguntar pra algum funcionário. R$500,00. Esse aqui tá mais barato? Não, esse era R$17,00. Esse é R$15,00. Esse tá mais barato. Mas esse aqui não é um chocotone, é um panetone de brigadeiro. Não é o mesmo, né, Lucas? Então vamos levar esse. Trocou. Trocou mais uma vez. Tocou ou trocou? Trocou ou trocou? É, tocou ou trocou. Então eu acho que a gente vai dar mais uma olhada, né? E vamos para mais uma troca. Gente, esse aqui é da Vó Vilza. Vó Vilza? Vó Vilza. Ela é da Vó Vilza? R$14,99, ou seja, mais uma troquinha. Tocou ou trocou? Tocou ou trocou? Será que a gente já achou? Não sei, eu acho que ainda pode ter mais barato. Tipo assim, R$9,99, sabe? Tá. Mas eu acho que tem mais pra lá. Então vamos procurar pra lá. Gente, por enquanto o mais caro que a gente achou é o da Vó Vilza. Que custa R$20,90. Ah, não. Levando a partir de dois. Então é R$22,90. R$22,90. Esse é o Rol Vilza. Vai carregando ele aí, Lucas. Tu carrega o mais caro lá e o mais barato. É, esse aqui vale ouro. Esse por enquanto é ouro, viu? Agora bora achar o próximo. Pesquisar mais. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Porque eu acho que tem mais barato. Tem mais barato. Acho que tem mais caro, viu? Gente, acabamos de ver. Meu Deus. R$9,98. Olha, com gotas de chocolate, gente. Agora, posso falar uma coisa? Quando passar o Natal vai estar tudo o mesmo preço, gente. Esse aqui de R$22,90 vai estar R$9,00. Ó, mais uma troca. Tocou, trocou. Tocou, trocou. Opa, opa, opa. R$8,99. Gente, olha. Mas vamos ver o peso. É, um pouquinho menor. Mas a gente tá procurando o mais barato. Não importa o tamanho, né? Tocou, trocou. Olha, acho que mais barato que isso, ó. R$8,99 vai ser difícil. E esse daqui, olha. Quanto é? Não é mais caro? R$25,00? A gente já viu esse. A gente já viu esse mesmo. É, R$25,00. Foi o primeiro. E esse aqui era quanto? R$22,00. Então é mais caro. Ah, é? Gente, a gente se confundiu. A Balduco não é mais caro. Esse aqui é o mais caro, ó. É, olha. R$25,90. Olha aqui, da Paraty. Aham. Gente. Porque eu acho que ele tem muito mais gotas, tá vendo? Muito mais gotas. Então esse aqui, ó. R$25,90. E esse aqui, olha, é de chocolate. Esse é de avelã, tipo de Nutella. Então vamos levar o de chocolate, né? Sim. Por enquanto, vamos pesquisar mais. Vamos dar mais uma volta no supermercado pra ver se a gente acha mais barato ou mais caro. Tem mais pra lá, Lucas. Gente, tá vendo meu olho brilhando? Laila. Olha o que que eu encontrei. Olha que lindo. Uma lata. Uma lata. Agora vai um peso, Lucas. E é da Balduco, ó. Esse aqui é... R$57,99. Ai, mas eu ia querer comer esse aqui, ó. Alpino. Ou Prestígio. Não, é mais caro. Não, é mais caro. Então tocou, trocou. Calma, mas tem esse... Olha aqui que bonito. R$42,00. R$42,00. Ai, esse de limão siciliano. Deve ser muito bom. Mas é R$54,00. Com uvas passas. Ai, meu Deus do céu. Cobertura branca. Olha esse aqui que bonito. Eu nunca tinha visto. Ai, lindo mesmo, né? É panetone? É, só que meio diferentão. É, um panetone com... Ah, entendi. Ó, então por enquanto esse aqui é o mais caro, ó, Laila. É. Vou deixar esse aqui então, né? Também. Esse já era pra ter deixado. Já tem um pouco. Olha, um de R$8,00 e um de R$50,00 e um de R$50,00 e poucos reais. Não, eu levo. Vamos ver ali do outro lado que tem mais, ó. Tá. Gente, então, ó, encontramos o mais caro. E o mais barato. E agora a gente vai pra casa provar, né? Então... Pra gente saber se é muito diferente o mais caro. É, se vale a pena ou não. Então é isso. Tchau. Tcharam! Temos o panetone mais barato. E o panetone mais caro. Gente, a minha dúvida é, eles têm o mesmo gosto? Ou tem gosto diferente? Será que vai ser tipo assim, nossa, de olhos vendados, vai dar pra saber que esse aqui é o mais barato? A gente pode testar. É, eu poderia dar pra vocês de olhos vendados primeiro. Depois vocês... Ah, não, não, não. Acho que tem que provar pra ele. A gente vai provar cada um, nós vamos degustar, né, Laila? E aí depois nós a gente faz isso. E olha, pela embalagem, isso aqui é bem maciozinho, hein? Vamos começar com o mais barato? E pela embalagem, isso aqui não é nada mais... Vamos abrir, Laila? Vamos abrir, tchau. Ó, vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Ah, deixa eu só abrir esse aqui. Esse aqui já tá... Tá, abre, vai. Gente, assim, olha, pra mim ficou bem clara a diferença de preço já na embalagem, né? É. A diferença é gritante na embalagem. Vamos ver o tamanho primeiro, vai. Tá. É, tudo bem que esse aqui é maior, né? Eu acho, né, que é maior, né? Esse é quanto de grama, Lucas? Esse aqui é 300 e... 300. É que aquele ali é 750. Ai, meu Deus, por isso que é mais caro. Ah, mas... Não, mas só é salada. Ah, mas, né, eu podia ter pegado aquele bem feminino. Hum, vai. Olha aí. Ó, mas o papel é bem parecido. Gente, o papel é o mesmo. É o mesmo. Abre aí, Laila. Eu tô achando que isso aqui é da Balduco, só que a gente coloca um outro nome, não é não? Eu acho, às vezes é isso. Sabia, até que tem fábrica que faz isso? É tipo assim, a Balduco, ela não pode botar uma coisa muito barata porque a gente vai te depreciar o produto dele. A gente tem um nome, a Zelaya, entendeu? Aí eles põem outro nome. Verdade, pode ser... Ah, aqui, ó. Produzido por... Não, Romanato. Não é pela Balduco. Qual o nome que tá escrito? Romanato. E o que que tá escrito aqui? Ah, a gente botou isso é o mesmo. Não sei. Produzido por... Fabricado por Pandurata Alimentos. Ah, tá. Então não é o mesmo. Mas, gente, a embalagem é igual. É o mesmo papel. Gente, olhando assim, tá muito igual, Laila. É, às vezes é tipo, é só um negócio que é maior. Posso cortar, Laila? Tu não vai usar o prato? Não, não vem. Tcharam! Bora lá. Tem gotinhas? Não, né? Tem bastante gotinhas, sim. Parece macio. Pra mim, o cheiro é a melhor coisa que tem. Pra mim, o cheiro é o pior. Olha, gente, não quero falar nada, mas o cheiro já tá meio estranho. Por quê? Deixa eu ver o cheiro. Tô sentindo muito o cheiro aqui. Olha o cheiro desse. Ah, nossa senhora. Deixa eu ver o cheiro desse. Peraí, vamos fazer assim, ó. Ó, Laila. O cheiro é o cheiro daqui. É, esse aqui tá um cheiro meio estranho. É, Laila. O cheiro não tá de... Não tá de chocotone. Mas o cheiro que invadiu aqui o estúdio é um cheiro de chocotone. Mas é desse aqui. O que eu já provo. Olha o cheiro desse aqui, mãe. Tô mãe não gosta. Nossa, não. Não gostei do cheiro desse, não. E olha o cheiro desse aqui. Cheiro de laranja, né? De essência de laranja. E aí, Laila? Gente. Deixa eu comer, calma. Mas eu achei que tem bastante gotinhas. Não é pobre de gotinhas, não, esse. Tem uns que são pobres de gotinhas, gente. Mas a gotinha sumiu, né? Derreteu, né? Que as gotinhas são meio... Hum, é horrível. Hum, não. Mas a gotinha gostei... É macio, é bem macio. Porque tem panetônica e é seco, né? Hum, hum. Esse é bem macio, ó. Pode ver, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar bem... Ó, ó. Hum, é bom, né? Bom. Assim... Hum, é maravilhoso. Tipo, eu preferia comprar um baldo de... Não, calma, a gente nem provou ainda. É verdade, é verdade. Nem provou. A gente tem que comparar, né? Ah, mas a gente tá comendo aqui. A gente tem que encher a barriga com esse aí e não vão provar o outro? Prova o outro, calma. É pra sentir bem o gosto desse, pra depois fazer a comparação. Não, eu só vou dar a nota depois que eu comer o baldo. É verdade. Eu acho que esse é de cara muito cheio, você não vai nem sentir o gosto daqui. Eu acho que esse não tem muito gosto de chocolate, né, Laila? É, pra levar de bolo. É. Deixa o bolo, né? A gente tá degustando, Nádia. Calma. A gente tá falando as notas e os sabores. Eu vi que a receita original, a massa não leva água, leva suco de laranja. É por isso que tem esse cheiro. Pode sentir que o cheiro, assim, é como se fosse de um suco de laranja. Hum, vamos cortar esse? E esse aqui, eu não senti o cheiro de suco de laranja. Nesse eu senti, não dava o lucro sentindo. Ó, gente, vamos cortar no meio, né? No meio, né? Pra gente ver como é que é, ó, o meio, se é com gota de chocolate. Esse aqui é uma gota meio falhada, assim. Eu vou botar até o mesmo. Gente, olha como deu a faca. Bem melada. Na outra, saiu lisa. Atenção, ó. Três, dois, um, ó. É, tu vê que as gotas são um pedaço de chocolate. Aqui não, aqui é só uma mancha de chocolate. Isso. Vamos lá, Layla. Ah, pega aí, Layla. Vai, ó. Esse é meu. Caraca! E aí, gente? Vocês tão ficam rindo. Gente, não tem comparação, entendeu? Não tem comparação, gente. Aquilo parece um bolo, sabe? Um bolo fomegueiro. Esse aqui realmente é um chocolate. Esse tem gosto de panetone de chocolate. É, gente. Por 50 e poucos reais, aí dele que não tivesse, né? Pô, o Balduco podia mandar pra gente um kitzinho, né? Isso não é uma publi, né, meninas? Não. Isso não é uma publi, gente. Mas poderia ser, né? É Balduco. É Balduco. Olha a festa. Uma pra cada. Uma pro tio Lucas, uma pra Layla. Ah, eu amo chocolate. Tô, Tônio. Isso aqui é bom, hein? Eu sinto falar. Gente, hum. Mas, tipo, vai a pena comprar ela de 22 reais, né? Verdade. É que esse aqui veio na... Por que que é caro? Porque veio na lata. Olha o tamanho. É mais de 700 gramas, entendeu? Mas, ó, esse aqui... Calma, vamos... Tem uns pequenininhos também lá. Exato. Ah, mas pequenininho nem compra, né? Sim, gente. E tu vai querer comer um desse aqui todinho? Claro, comer um desse em dois dias. A Layla comiu, pelo jeito que ela tá aí, nem fala. Tá aí que nem fala. Gente, olha aqui. Quem fala, gente? Olha aqui. Ó, diferente. Vamos comparar, ó. A massa é bem parecida. É um tipo... Só que o gosto é diferente, entendeu? Essa aqui, ó, é macia. Tem um chocolatinho e tal. É um cheiro de chocolate. Tem, assim, uma essência de chocolate. Mas esse aqui, ó... Hum, né, Layla? Tem o gosto de chocolate que a gente espera o ano inteiro, entendeu? Nossa, um cafezinho, né, Layla? Gente, esse foi o vídeo. Foi o vídeo mais gostoso do ano, né, Layla? Foi o mais gostoso do ano. Ó, eu amei. Eu vou pegar até mais um pedaço antes que a Layla acabe com... Não, 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 não. E nós nos vemos nos próximos vídeos, né, Layla? Esperamos vocês. A gente pode fazer o sorvete o mais barato e o mais caro do supermercado. O que que tu acha? Se vocês quiserem, deixa o like aí. E é isso. Um super beijo e tchau. Tchau. Tchau.